O último verso do capítulo 19 de Provérbios, Provérbios 19, 29 Os castigos estão preparados para os zombadores e os açoites para as costas dos tolos Então é tipo assim, toma aí com o chicote, quem quiser pôr as costas aqui, vamos bater O que a pessoa precisa para apanhar na vida? Ser um tolo, ser um zombador O castigo não está preparado para o sábio, o castigo não está preparado para a pessoa que teme a Deus O castigo não está preparado para quem obedece os mandamentos do Senhor O castigo está preparado para quem zomba, quem é quem zomba? Não é quem faz uma piada, não é quem brinca, não É quem não está levando a sério coisas sérias É quem está brincando com aquilo que deveria parar e prestar atenção Esse é o zombador É quem vê a sabedoria e fala, ah, não preciso disso não Aí, eu dou conta, eu dou meu jeito Esse é o zombador Quem é o tolo? Essa pessoa que precisa apanhar Ela precisa apanhar Se ela não apanhar, ela não resolve Ela levanta de manhã e fala assim Eu preciso quebrar a cara Como é que eu faço para quebrar a cara? A pessoa vai lá, quebra a cara Que eu e você não sejamos nem o zombador, nem o tolo Que precisa apanhar para aprender na vida Seja louco por Jesus A pessoa vai lá, quebra a cara A pessoa vai lá, quebra a cara